Olá, meu amor. Bebouro? Tito grave? Não. A internet veio. Não, não. Não sei. Acho que é uma senha. Não está em casa. Falei na água. Bota a faixa. E a de sai da casa. Pronto, faltou um minuto. A senhora já está ouvindo já. Posso começar? Boa noite, meus amigos e minhas amigas queridas. Estou aqui, juntamente a vocês, para termos um tempo, alguns minutos, de um bate-papo descontraído sobre a Covid-19. Não será nada de consciente, até porque não é o nosso objetivo falar sobre as descobertas dessa doença que tem descontrolado, desmoronado, nos tirado do nosso normal ao longo desse ano e meses que estamos vivendo. Mas será um bate-papo de conhecimento, aprimoramento, para que nós, mulheres, aprendamos a conviver com esta nova realidade que nos foi colocada. Então, eu gostaria de dizer a vocês, nossa equipe da Secretaria da Mulher, nós ficamos pensando como iríamos comemorar o mês de maio, que é um mês tão lindo. O mês de maio remonta ao mês de Maria, nossa mãe, mãe de Deus, mãe de Jesus, remonta ao mês das mães, aos meses das noivas, aos meses das flores, enfim. É um dos mais belos meses que nós temos no nosso calendário. E diante da situação que vivimos, como nós poderíamos fazer para dar um alento a essas mães, muitas, milhares de mães sendo lutadas no mundo todo. Então, nós resolvemos aqui para Caxias e outros municípios, outras pessoas de outras localidades que estão nos ouvindo, compartilhando conosco dessa sala. Nós pensamos em convidar um médico altamente qualificado, mas, por outro lado, um médico que tem um coração caxiense, que já viveu e sempre vem à nossa cidade. Então, conhece a nossa realidade para nos ajudar e nos fazer entender o normal, a rotina, o dia a dia da Covid. Como nós iremos lidar com essa doença de maneira positiva, nos prevenindo dela e evitando, assim, as tragédias que a gente convive na nossa cidade. Por isso, nós convidamos o doutor Graco Alvim, que é um amigo de muitas pessoas do nosso município, da nossa cidade. Um médico, um jovem que já morou aqui na sua adolescência, estudou no Colégio das Irmãs, não tem referência melhor do que estudar no Colégio São José. E ele é ex-aluno do Colégio São José, faz parte do grupo de ex-alunos. Então, é uma pessoa querida na cidade e que, com certeza, hoje irá nos ajudar em muito a entender essas diversas nuances da Covid-19. Nós estamos só aguardando um pouquinho para a chegada para ele entrar e, assim, a gente dá início à nossa live. Aproveitando, enquanto não iniciamos mesmo, o que nós queremos é orientar, dar orientação a todas as pessoas, mulheres principalmente. Nós filhas, netas, sobrinhas, enfim, tudo o que nós representamos na vida dos nossos familiares. Então, esse ser cuidadoso, nós temos essa função de cuidadoso. E é isso que nós queremos, aprendermos com o doutor Braco e a partir de nós, nós queremos para vocês, para todas nós, os cuidados que nós temos que ter no dia a dia para nos livrarmos da Covid-19. Porém, se, por um acaso, nos contaminarmos, o que fazermos? Como devemos procedermos diante dessa doença? Que é uma doença que causa tanto pânico, que causa tantas marcas. Então, o objetivo é esse, aprendermos na rotina como lutarmos com a Covid-19. E eu tenho certeza que o doutor Braco vai dar, sim, um show com o conhecimento que ele tem, com a vivência, com os mais de 800 pacientes que ele já tratou, com resultado positivo, teve êxito no tratamento desses pacientes. Então, ele tem muito a contribuir conosco, sem dúvida. Quero agradecer a todos vocês que estão entrando na nossa sala e participem conosco, façam suas perguntas. É muito importante, eu apenas vou mediar, sou a mediadora, mas eu quero que vocês tenham mesmo a curiosidade e perguntem. Perguntem, perguntem para tirar as dúvidas de vocês. Nós não vamos sair daqui com dúvidas. Nós vamos sair daqui com pessoas mais esclarecidas, mais positivas, no sentido de convivirmos com essa doença. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Boa noite, Lutana Márcia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Que alegria nossa, podermos dividir esta tela com uma pessoa que tanto nos honra. Doutor Braco, eu já falei um pouquinho, não falei das suas credenciais, falei do seu laço de amizade com Caxias. O senhor, como eu, é Ludovicense, nós nascemos na ilha de São Luís, mas nós somos caxiense de coração. Então, nós somos também filhos dessa terra, porque aqui vivemos, aqui criamos laços de amizade e aqui dedicamos boa parte da nossa vida. O senhor foi embora, foi para o Rio de Janeiro, segui sua trajetória, uma trajetória linda, de muito sucesso, muito estudo, muita dedicação. E hoje é um dos médicos de renome nacional e, quiçá, internacional também, um estudioso da Covid-19. Então, doutor Graco, para iniciarmos a nossa live, eu passo a palavra ao senhor, para que o senhor faça a sua apresentação. Já que eu percebi em outras lives, que o senhor mesmo gosta de falar da sua vida, da sua história. A gente vai ter poucos minutos, por conta do tempo no Instagram, que é muito resumido. E eu tenho certeza que as pessoas estão com muita curiosidade e querem tirar as dúvidas que as atormentam. Tá bom? Então, com o senhor, doutor. Seja bem-vindo. É um grande prazer e Caxias me acolhe com um grande abraço. Muito obrigado, doutora Márcia. É um prazer estar aqui, é uma honra. Apesar de eu ser Ludovicense, meu pai nasceu em Caxias, nós moramos em Caxias por três anos aí. Eu acho que foi muito importante esses laços com Caxias e todo o aprendizado que se iniciou aí. Eu morei em Caxias dos sete aos dez anos e aí depois eu fui para Manaus e depois para o... Eu morei em São Luís, depois Manaus e Rio de Janeiro aos 14. Desde então eu estou aqui, né? Eu sou formado, sou médico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu trabalho há 33 anos já de formado, né? Sou diretor da Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro. E também sou consultor internacional em saúde. Tem um emprego que presta serviço tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E a gente já trabalhou em todas as partes do mundo nessa parte de saúde e de turismo médico internacional, né? Atualmente, desde o ano passado, de março, quando a gente verificou que estava se iniciando a pandemia, eu fui convidado pela Unimed Cabo Frio para ser o coordenador de um programa de contenção da Covid-19. E foi aí que eu comecei a primeiro estudar. E aí uma coisa que só quero parafrasear o que a senhora falou, é óbvio que seria muita ousadia minha dizer que eu vou dar todas as respostas. A gente tem muitas perguntas que a gente ainda está tentando entender e está se estudando. Nunca nenhuma doença teve mais de 10 mil trabalhos científicos em um ano. Então, isso é muito importante da Covid. A gente aprende a cada dia, a gente ainda está aprendendo. Então, tem muita coisa que muda a cada dia e o nosso entendimento sobre o vírus e sobre a doença. Além disso, eu sou professor do Instituto Carlos Chagas também e atualmente eu já atendi quase mil pacientes com Covid-19. Eu atendo mais pacientes ambulatorialmente, mas eu também atendo pacientes internados eventualmente. Eu escolho esse rol. Eu me considero honrada porque eu faço parte dessa sua lista. Pequena lista, né? De quase mil pacientes. E sobre os conflitos de interesse, eu só gostaria de dizer que não existe nenhum conflito de interesse nessa nossa live aqui. Eu estou orgulhoso de prestar essa informação a todos e não tem nenhum ganho financeiro direto ou indiretamente à minha pessoa. Isso é verdade. Pois sim, doutor Leandro. Então, eu gostaria, doutor Leandro, de saber o que mais nos deixa preocupados. A gente sabe que sobre Covid são inúmeras lives, notícias na internet, nos telejornais, enfim. É o que mais se fala é sobre Covid. Mas tem algumas coisas que não nos dizem e que a gente sente no dia a dia. A primeira coisa que eu pensei é que quando a pessoa, que eu queria assim que o senhor falasse, digamos, a pessoa sã, o que eu tenho que fazer para me manter sã, para me manter inatingível pelo vírus da Covid? Quais são? O que eu posso fazer para ter uma saúde boa, a ponto do meu próprio organismo, ainda sem vacina, eu conseguir me livrar do vírus? Porque nem todo mundo se contamina, né? A sorte é essa. São os números, os estudos dizem isso. Então, como é essa higidez? O que eu preciso ter para não ser contaminado pelo vírus? Bom, a primeira, existem vários estudos aí em cima dessa transmissão do vírus. É óbvio que a gente sabe que é um vírus que ele se transmite por vias aéreas, pelas gotículas, né? Isso dá respiração e ele está sendo cada vez mais eficiente para transmitir. Antigamente, lá no início da epidemia, a gente tinha uma transmissão que a gente disse que era uma transmissão mais baixa. Era por mais muita secreção pulmonar, hoje em dia, pela respiração, você consegue transmitir o vírus facilmente. Então, é óbvio que um corpo que é saudável, a gente sabe que ele tem mais armas para lutar contra esse vírus, né? E, obviamente, mesmo aqueles pacientes que têm doenças, que são as doenças de comorbidade, a gente entende hoje em dia, que se ele tem aquilo dali controlado, ele vai evoluir com menos problemas ou menos piora do estado geral. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O diabetes, por exemplo. As pessoas com diabetes, a gente sabe que elas têm uma propensão à piora do quadro quando elas adquirem a Covid-19. Só que aquelas pessoas que são diabéticas e que estão sendo tratadas, elas têm maior possibilidade de recuperação e uma recuperação mais fácil. Hoje, também, a gente já entende que algumas pessoas que são pré-diabéticas, o vírus funciona, muitas das vezes, como um ponto gatilho para acionar aquela diabetes descompensada. Então, não é à toa que a gente pega em vários pacientes aí, eles estão com Covid, e aí você consegue fazer o diagnóstico e logo depois você sabe que ele tem um diabetes descontrolado e aí você tem que controlar esse diabetes. As medidas de proteção, é óbvio que é a única coisa que, além das vacinas, o que a gente tem de positivo aí e de certo que vai evitar essa transmissão do vírus é aquilo que a gente já sabe. A utilização de máscaras, o distanciamento social e, principalmente, a higiene. Isso é certíssimo. Eu acho que a gente vai falar depois um pouquinho também sobre drogas, então eu também não quero me adiantar sobre essa parte de medicamentos, né? Mas o mais importante é manter uma vida saudável. Eu acho que a gente até falou anteriormente também sobre a parte de mente saudável e aí a gente já tem corpo, sangue, mente sangue e corpo sangue. E se eu tenho uma mente mais saudável, eu faço exercício regular, eu tento criar ambientes positivos na minha vida, eu tenho mais chances de passar bem pela Covid-19. Então, ótimo. Então, doutor, aquela pessoa que consegue se cuidar, né? Ter uma alimentação equilibrada, evitar excessos, né? Excesso no que eu digo, de comidas gordurosas, de frituras, uma alimentação balanceada com frutas, legumes, verduras, enfim. A pessoa que não usa, não tem excesso de álcool, né? Toma, toma a sua cerveja, uma vez ou outra, o seu vinho, enfim, a bebida que lhe aproveita. E, acima de tudo, uma mente tranquila, né? Que não é fácil nos dias de hoje a gente ter essa sanidade mental excepcional. Mas aquela pessoa que consegue transformar os problemas, você consegue digerir e ser sereno. Diante das adversidades, você manter o seu equilíbrio. Então, tudo isso e atividade física são de extrema importância para você ter uma saúde perfeita, uma saúde boa e isso já é um ponto muito importante para não ser acometido pela Covid-19. A gente percebe, doutor Gratio, às vezes eu conversando com minha filha que trabalha na UTI, também tem um ponto importante, a obesidade. Hoje, nas UTIs, um grande número de pacientes que vão até a UTI, né? E de lá, muitas vezes, para a intubação e, enfim, são pessoas que têm a obesidade. O sobrepeso que evolui para a obesidade. Então, no seu ponto de vista, como a gente pode fazer? As pessoas têm que ter essa consciência e procurar um tratamento para redução de peso. Porque isso, eu acho que é uma maneira de ajudar, de você ser mais resistente ao vírus. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. A obesidade é um dos principais pontos que são ruins para a evolução da doença. A gente sabe que o diabetes, a obesidade, em primeiro lugar, e anteriormente a gente sabia que o vírus estava pegando mais pessoas idosas acima de 70 anos. Isso caiu, tá? Depois, na primeira variação do vírus. Hoje, a gente já tem milhões de variações, variantes desse, do coronavírus, né? E essas variantes, elas estão pegando cada vez classes mais de idades inferiores. Importante lembrar que a maior parte dessas pessoas são obesos. Os obesos, eles são, na maior parte, são os que são mais acometidos e aqueles que ficam mais graves. A gente ainda não tem uma relação concreta disso. A gente também sabe que a genética de algumas pessoas, ela impede que você pegue o vírus. A gente não sabe qual o gene que é responsável. Mas está se estudando, inclusive, casais que um tem o vírus e o outro não tem nada. A gente encontra em famílias, aquelas famílias que elas têm algum efeito aí na genética, que linca o vírus e que esse vírus, ele fica muito mais severo do que em outras pessoas. Em outras pessoas, ela tem, realmente, um, dois dias de febre e aquilo dali, dor no corpo e isso passa, muitas das vezes, sem precisar de medicamento nenhum. Lembrar que 60% das pessoas que têm a Covid-19, ela é assintomática. Então, a gente vai ter 15% do montante de pessoas infectadas que vão evoluir para a doença severa, média a severa. Sim, muito bem. Graças a Deus, né, doutor Grato? Porque, mesmo assim, a gente já observa que o estrago é muito grande, né? Mas é um vírus que, na realidade, ele é um vírus frágil. Eu acho que essa pandemia veio para nos mostrar o tanto que a gente precisa melhorar os cuidados com nossa saúde. A gente observa, muitas vezes, pessoas que têm suas comorbidades e não aceitam que têm, por exemplo, diabetes. As pessoas dizem, não, eu não sou diabético, não. Eu sou pré-diabético. Eu não sou diabético. Então, com essa história de pré-diabético, já não tem uma dieta adequada, já não faz uma atividade física, porque não aceita. A mesma coisa é a hipertensão. As pessoas também não querem aceitar. Eu digo porque meu marido passou por isso, Paulo, agora na Covid, na segunda contaminação, e ele não queria tomar medicação, mas está lá, a hipertensão está no aparelho e o mal-estar que você sente. Então, eu acho que a pandemia veio para nos mostrar que o cuidado que nós temos que ter conosco, com cada um cuidando de si e cuidando dos outros, é de extrema importância para a gente sobreviver a esse momento tão difícil. E eu, nisso, eu queria também, gostaria de falar com o senhor o seguinte, quando a pessoa se contamina pela Covid, nós estamos vivendo um período de inverno, onde é muito natural que haja as viroses da estação, muitas viroses respiratórias. Mas o que a gente observa, quando a pessoa apresenta os sintomas de dor na garganta, coceira, aquele incômodo, a coriza, o espirro, dor na garganta, e esse mal-estar, às vezes febre, às vezes só o mal-estar, normalmente as pessoas nunca pensam na Covid. Há um negativismo muito grande. Não, é uma gripe leve, eu só estou gripada. Eu acho que bem aí, doutor Garro, é muito importante essa conscientização, que a gente pense primeiro na Covid, para descartar a Covid, e depois pensar em outras viroses respiratórias. O que o senhor me diz a respeito disso? Então, é bastante importante isso que você está falando. Ano passado, a gente começou, a epidemia começou aqui no Brasil em março. E aí, tudo mais ou menos que as pessoas se fecharam, tiveram, acho que São Luís foi uma das cidades que teve lockdown, né? Então, mas a maior parte da população, ela se resguardou e ela não estava transitando tanto nas ruas e nas cidades, né? O que aconteceu com as outras doenças respiratórias? A gente viu uma queda grande das outras doenças gripais. O sensicial respiratório, inclusive o H1N1, que é a influenza, né? Todas essas doenças aí comuns, elas diminuíram no quanto estático. As doenças graves, elas tiveram que voltar ao trabalho, elas tiveram que tomar, circular na cidade. Isso está fazendo com que as outras doenças virais, que são principalmente de outono e inverno, elas comecem a acontecer também. Então, o importante que nós estamos numa pandemia de Covid-19, é óbvio que pode ser qualquer uma outra das doenças, mas a gente tem, são patógenos diferentes, são estados clínicos diferentes, você consegue... descartar a Covid-19. lembrar que, no início do ano passado, pensava-se que o vírus era um vírus que era frágil, que ele não aguentava o calor. E a gente viu que isso não aconteceu. É um vírus de outono, aqui no Rio de Janeiro, aqui no sul do Brasil, a gente está no início do outono, né? da doença, isso, mas a gente também não pode esquecer que as outras viriosas, elas estão vindo todas aí. E o que elas causam? Principalmente nas nossas crianças, a bronquiolite, que estão de todos esses vírus aí, além dos sintomas gripais. Então, as síndromes gripais, elas têm que ser estudadas e sempre têm que se descartar a Covid-19. Ok. Então, doutor Grasso, no momento que a pessoa apresenta esses sintomas respiratórios, como é que... Amanhecer com mal-estar, com coriza, a garganta, qual é a orientação? Posso repetir? No caso da pessoa apresentar esses sintomas respiratórios, o que a pessoa... O que tem que ser feito? Qual é a medida que tem que ser feita? Ficar em casa, aguardando... Uma vez que a testagem, os testes para a Covid, eles têm uma janela. No primeiro dia de sintoma, não adianta, né? Está me ouvindo bem? Chama o Mano para dar uma olhada aqui. Eu acho que está dando uma... Então, é importante a gente entender que, primeiro, o primeiro dia dos sintomas, e aí, em relação à Covid-19, ele é um dia que você tem menos quantidade de vírus. O terceiro dia... Por isso que a gente fala que o RT-PCR, que é o teste do SUAB, ele deve ser feito entre o terceiro e o oitavo dia. No primeiro dia, você tem pouco vírus. No segundo, terceiro dia, você já tem uma quantidade de vírus. Então, você está com... No segundo dia da sua evolução de doença, se essa evolução é uma evolução somente gripal, com febrícula, com tosse, você precisa ter um médico que examine você e que verifique primeiro o seu quadro clínico. Esse quadro clínico, ele vai nortear. Olha, eu vou pedir um RT-PCR no terceiro dia e a sorologia de sangue, que é o IgG e IgM, ele só vai positivar 12 dias depois. Então, ele vai dar negativo aí. raramente ele dá positivo. E sem esquecer de dizer que a maior parte das sorologias, ela tem muito falso negativo e falso positivo. Então, o RT-PCR é o teste padrão ouro e a gente não pode esquecer de fazer o teste, o SWAB, o RT-PCR, em todos aqueles pacientes que apresentem sintomas de COVID-19. Ok. Doutor Grago, e nesse momento, o paciente tem que fazer o quê? O que o senhor recomenda? A pessoa está com sintomas, tem que aguardar esses dias para poder fazer os exames, essa janela. Enquanto isso, ele tem que ir para o trabalho, ele tem que sair de casa, o que ele tem que fazer? E aí, a gente segue uma regra que é uma regra muito simples e que isso daí foi instituído até pela Organização Mundial de Saúde, que é, se eu tenho um sintoma gripal, eu primeiro tenho que proteger, me proteger, e aí eu tenho que descansar, me hidratar, comer bem, tentar me recuperar e até entender esses sintomas, e eu tenho que resguardar as outras pessoas, tanto de dentro de casa, quanto de fora. Então, se eu vou à rua, eu vou estar expondo muito mais pessoas a esse vírus. E os de casa também. não é tão difícil da gente ir à casa de alguém e ter que atender três, quatro, cinco pessoas da mesma família que foram infectadas. Então, se o tio teve o primeiro sintoma gripal, fica recluso, fica, se isola no quarto, usa máscara, tenha as medidas de higiene mais severas, lave as mãos e separe das outras pessoas. Isso é importante. e fique em casa. Porque, a menos que você vá, obviamente, ser atendido, fazer os seus exames e ser atendido por algum médico, né? O ideal é que você não exponha as outras pessoas e aí use máscara, porque hoje, no Brasil, a gente ainda tem um quantitativo de testes que é deficiente. Então, a gente deveria testar muito mais. E aí, testar todos aqueles contactantes. Só que, a estrutura a dinâmica desse modelo, ela ainda não, a gente não consegue fazer no Brasil. Então, os países que são mais abastados e que, olha, chegou, pegou um caso, ele vai pegar todos aqueles contactantes e aí vai mapear esses contactantes, vai rastrear esses contactantes e vai controlar um por um até dez dias, isso a gente não consegue fazer. A nossa estrutura ainda não tem condições. é bastante elevado, né? Bom, então, vocês estão ouvindo aí as orientações de autografe. O sistema é de um resfriado, então, você já tem que se isolar. Não é só uma gripe, eu vou para o serviço, eu vou na farmácia, eu vou no supermercado. não, você vai se isolar e vai aguardar, como ele falou, uma alimentação leve, muita hidratação e higiene, separar, separar os utensílios e você fica aguardando o desenvolver da doença até chegar ao terceiro ao oitavo dia para fazer os exames que estão disponíveis, né, doutor Braque? Então, é por aí. E aí, doutor, dê o positivo. O que nós vamos fazer? O exame, o teste para a COVID positivo. Digamos que não seja ainda o RT-PCR, porque demora mais dias. Aqui na nossa cidade, demora, vai para fora, demora em cerca de sete a oito dias para chegar ao resultado. Nesse interino, o que a gente tem que fazer? Qual seria a orientação? É, a primeira coisa, eu tenho uma boa notícia quanto a isso, hoje em dia, a gente já tem testes aí super rápidos, que duram 15, e aí eu estou falando do RT-PCR, né, em 30 minutos, você já tem o resultado. E tem testes também, inclusive, de algumas empresas farmacêuticas, que você tem, usa pela saliva mesmo, e você consegue detectar isso precocemente. Então, aí, em Caxias, ainda não tem, mas eu acho que em pouco tempo a gente vai ter a disponibilidade disso. eu vou até fazer a propaganda aqui, a farmácia paga menos, tem o teste, eles fazem o suave nasal, e é em torno de 109 ervas. Então, nós já temos uma distância. você vai ter a longa resposta, né? E aí, geralmente, às vezes, esse teste também, ele já vê o antígeno também na hora, né, que é o vírus, né? E aí, você tem, você tem esse diagnóstico, e aí tem esses sintomas, um médico, ele tem que comandar essa parte aí. E aí, eu vou dizer aquilo que eu faço. Então, o que eu faço no meu dia a dia é, primeiro, eu examino o paciente, eu vejo se esse paciente, ele tem algum quadro ou de pneumonia típica ou já de alguma infecção pulmonar importante, que eu tenha que iniciar antibiótico. E aí, outra coisa que eu faço também, eu faço a utilização da nitazoxanida. A nitazoxanida, eu utilizo ela até o terceiro dia, existe um trabalho que, esse trabalho foi iniciado, inclusive, ano passado, pela doutora Patrícia Rufo, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela mostrou que a gente tinha uma diminuição dessa carga viral, e esse trabalho foi muito criticado no começo, né? Mas agora, a gente, inclusive, tem um laboratório americano que ele está fazendo a nitazoxanida de liberação lenta, e ele já pediu, inclusive, para o Food and Drug Administration, que é a Anvisa americana, para liberar a utilização até o terceiro, quarto dia desse medicamento para o tratamento, para a diminuição dessa carga viral. Eu queria falar aí duas coisas sobre medicamentos também, quer dizer, as vacinas, é óbvio, a gente vai falar depois, mas eu queria falar, primeiro, no início da pandemia, vários estudos foram feitos com várias drogas, aquelas que inativavam o vírus em vivo, e aí a gente apareceu várias drogas que realmente elas conseguem in vitro, né? Ela consegue inativar esse vírus, mas quando a gente testa ela em vivo, ela não tem esse mesmo efeito. ainda está se tentando mostrar os efeitos a ivermectina. A ivermectina profilática, a gente já sabe que ela não funciona. A gente tem diversos trabalhos que mostram que não adianta você tomar a ivermectina de 15 em 15 dias, que você não vai prevenir a infecção pelo coronavírus. Existe uma questão ainda, se isso trata, se ajuda... Seria uma dose que seria perto de tóxica e não seria essa dose que a gente utiliza para o tratamento de algumas verminoses e de alguns outros parasitas, né? E a outra coisa que eu queria falar que é uma descoberta maravilhosa e a Rocha, inclusive, que está lançando aí, ela utilizou isso precocemente, ainda em estudo no presidente dos Estados Unidos, o Trump, que é o coquetel o Regne-Clob-2, que são dois anticorpos monoclonais, a Casirivimab e o Indevimab. Eles funcionam, eles funcionam para casos leves e moderados e eles funcionam na utilização até o décimo dia de doença. Eles têm um efeito muito positivo, agora tem um problema, o custo desses medicamentos. Muito importante, doutor. A gente acha que chega a 3 mil dólares por paciente. Não temos condição. Então, nesse caso, doutor, o senhor recomenda que esse paciente que teve a COVID, que está com a COVID, com sintomas leves, repouso, alimentação leve, hidratação, muita hidratação. E tem aí também, as pessoas, tem até uma pergunta aqui, se o efeito do limão, o chá de limão por gente, isso ajuda. Eu acho que ajuda, porque, de qualquer maneira, é líquido, né? Vitamina C, enfim. É, não atrapalha, entendeu? Mas não é isso que vai curar a COVID, né? Uma outra coisa que eu ia dizer também, que até eu comecei a falar com aquilo que eu faço, logo no início desse paciente, eu vou ver todos os marcadores inflamatórios sanguíneos. Por quê? Porque se eu pulizo esses marcadores inflamatórios no início, no final da doença, eu tenho um mapeamento dos marcadores, eu tenho essa avaliação. E aí eu começo com a avaliação radiológica, a menos que seja um paciente que já tenha uma dispineia grande, aí eu utilizo de tomografia. Porque a tomografia, a gente tem que lembrar que ela tem 400 vezes mais radiação que um raio-x. E uma vez que você receber naquela radiação, nunca mais na sua vida você vai deixar de ter. E se a gente não sabe quanto que, como vai evoluir aquele paciente, o melhor é você iniciar com um raio-x. E aí você vai vendo. Piorou? E aí eu preciso de uma tomografia? Sim, vamos fazer a tomografia. e aí avaliar de acordo com cada caso sendo um caso. Inclusive, naqueles pacientes pós-COVID, que a gente também vai falar posteriormente, eu faço uma avaliação nesse pós-COVID com radiografia. Porque senão, se eu pego mensalmente e eu não estou tendo um feedback tão importante como eu poderia ter com esse raio-x. que eu vou ver a melhora mensal disso aí. A gente observa também, doutor, que se usa muito aqui corticoide. Qual é a sua opinião a respeito desse uso de corticoide? Então, o corticoide, ele é uma descoberta maravilhosa. Só que, e aí a gente aprende lá na faculdade de medicina, lá no iniciozinho, que em toda doença viral, a gente não pode utilizar ele antes do quinto, sexto dia da evolução viral. Porque você está impedindo o organismo de produzir anticorpo. Então, ele funciona? Ele funciona super bem, mas ele tem que ver na parte inflamatória. Então, lembrar, a primeira fase que eu tenho do vírus é uma fase viral. Então, eu tenho uma replicação viral. Depois que esse vírus, ele explica no quinto, sexto dia, e aí ele já infestou todas as células do organismo com vírus, a gente vai ter a fase inflamatória da doença. Nessa fase inflamatória, o corticoide vai funcionar. Antes disso, ele só vai atrapalhar. E a gente até tem trabalhos hoje que mostram que a utilização precoce do corticoide, ele dá, ele, na verdade, ele favorece uma má evolução da doença no total. Colocar agora que a metazona algumas pessoas usam como prevenção para a COVID. Não façam isso, meus amigos, pelo amor de Deus. corticoide tem o benefício, mas ela tem muitos malefícios. Tem que ser acompanhada pelo médico, não é verdade, doutor Grato? Inclusive, lembrar que o corticoide, naquelas doenças, e a gente fala em doenças autoimune, e por que o corticoide funciona tão bem? Porque ele impede você de... Desculpa, porque entrou um... O corticoide, ele impede, no início, o seu organismo de responder contra determinado agente, né? Se eu uso isso daí preventivamente, eu não vou ter, na verdade, uma resposta que eu poderia ter na hora que eu tiver contato com o vírus. Ou seja, na verdade, se eu uso precocemente, eu vou ficar muito mais frágil do que, na verdade, é fortalecido, né? Ok. Doutor Grato, então, eu... acompanhamento com os exames, né? O senhor fez comigo, fez com minha cunhada, então, pessoas que têm Covid, e pela falta de condição mesmo, às vezes, entra e sai da doença sem nenhum exame. Na Covid. Mesmo aquela pessoa... Eu acho que... Eu não consegui... Eu acho que a gente está... Eu... Que não podem faltar no caso de contaminação da Covid. O paciente infectado. Quais são os exames para aquele paciente que não está grave? é aquele paciente que tem a doença de leve a moderada. A gente tem alguns exames aí que são de baixo custo. a gente tem aí... Que é... Você verifica pela quantidade de inflamação ou de infecção no corpo, né? Outra coisa, desidrogenase lática é um outro que a gente vê que vai aumentar... Hemoglobina glicada nessa... Também que o... Que o próprio vírus... O próprio vírus, ele causa uma lesão hepática. Muitas das vezes, é leve, tá? E aí eu peço TGO, TGP e, obviamente, a ureia creatinina. Lembrar que aqueles pacientes renais, renais crônicos, eles são muito mais suscetíveis a uma evolução ruim com a Covid-19. Ótimo, doutor Grácio. Muito bom. Muito esclarecedor. Doutor Grácio, e depois que a pessoa passa por essas fases, que já vem a fase pós-Covid, que hoje, eu acho que é assim, um momento muito importante para o poder público, as políticas públicas, eu acho que seria necessário a implantação de ambulatórios pós-Covid. Porque nós já perdemos na nossa cidade muitas pessoas que faleceram, tiveram uma Covid de leve moderada e depois de 15, 20 dias, a pessoa faz um infarto, padecer, é morrático e pronto. Tchau, adeus. Então, assim, esse pós-Covid, como o senhor vê esse pós-Covid? Então, uma das grandes preocupações nossas com a Covid-19 e aí no pós-Covid é justamente são os efeitos, os fenômenos tromboembólicos, ou seja, a pessoa começa a criar trombos, isso nas artérias, principalmente, ou veias, se ela está na veia, ela pode soltar. Ou então, uma artéria mesmo, e aí você tem, às vezes, trombo em coração, trombo no cérebro, e trombo em outras partes do organismo. A gente descobriu, por exemplo, que as grávidas, elas têm trombos na placenta e aí perdem o bebê. É por isso que a gente tem muito mais aborto espontâneo também durante a Covid, né? A parte da insuficiência respiratória é importantíssima, e aí a evolução para a DPOC, que são aquelas pessoas que ficam com a dispineia, uma falta de ar crônica. Isso precisa ser tratado, esse pulmão, ele precisa ser expandido. A gente tem que trabalhar isso com aparelhos e com fisioterapia. Hoje em dia, tem diversas coisas que a gente pode fazer, além de alguns medicamentos, né? E também, não podemos esquecer das outras doenças também, que estão sendo esquecidas. As doenças, eu digo, que estão negligenciadas. Nesse último ano, a gente tratou somente de Covid e todo mundo esqueceu de fazer sua mamografia, de fazer sua endoscopia, de fazer seus exames periódicos. Isso é muito grave. Se a gente pensar que anualmente no Brasil a gente faz em torno de 150 mil diagnósticos de puriscopias, ou seja, endoscopias, colonoscopias ou broncoscopia de câncer de diversos tipos. Ano passado, a gente fez menos de 50 mil. Então, deixou-se de caracterizar aqueles pacientes que necessitam de atendimento imediato e de descobrir essas doenças todas. E sem falar no diabetes, na hipertensão, naquelas doenças comuns, ninguém está indo ao médico e ele não está vendo que aquilo são as doenças silenciosas que estão acontecendo. No caso da tuberculose, é gritante a quantidade de números de pessoas que não foram diagnosticadas como tuberculose, como se acontece normalmente. Tuberculose, HIV, sífilis, quando se pega é um universo que a gente sabe que no pós-Covid a gente vai ter que tratar tudo isso. Muito sério, né, doutor Graco? Muito grande. Doutor Graco, eu vou aproveitar e fazer umas perguntas. Tem uma pergunta de uma amiga Dalva Maciel, ela pergunta o seguinte, pessoas jovens com uma patologia, né, sem nenhuma comorbidade e, no entanto, tiveram comprometimento acelerado de complicações no pulmão. Jovens, né? Tá, então, hoje em dia a gente já sabe, é óbvio que se você tem uma vida mais saudável, você tem mais condições, do seu organismo, ele tá mais hábil pra trabalhar a Covid-19, a passar por isso. Agora, a gente ainda não sabe o estartar, aquilo que estarta a doença completamente. Então, por exemplo, hoje em dia a gente já sabe que os jovens, mais jovens e abaixo de 40 anos, eles estão sendo acometidos com Covid grave. A gente tem pessoas aí com 20 e poucos anos também grave. Obviamente, esse percentual é cada vez menor. Na criança, a gente já pega criança com Covid grave também. E a gente, muitas das vezes, ainda não conseguiu entender por que alguns evoluem tão bem e outros evoluem tão mal. E no estudo de Londres, que foi feito com 600 crianças que pegaram Covid, nós tivemos seis internações. Dessas seis internações, teve um óbito. Então, você vê que a relação é muito baixa quando você compara com o idoso. Ou então, com uma pessoa que tem a comorbidade. Mas a gente já sabe que a evolução da Covid, ela vai para as classes etárias. Na próxima evolução, a evolução variante, a gente vai pegar adolescente e, posteriormente, crianças e, no final, bebês. Então, a gente sabe que vai se tornar como o influenza, uma doença viral que vai pegar toda a população. Outra pergunta aqui, doutor Graco, rapidinho. Eles estão perguntando sobre as vacinas. Gestante pode vacinar? Inicialmente, a gente tinha uma orientação de que gestante não podia vacinar. Não deveria vacinar, porque não tinha estudos em cima de gestante. A gente já, a Pfizer, ela já lançou um estudo com gestantes e, inclusive, também com criança de 12 a 16 anos, que ela viu que vale a pena vacinar e, aí, principalmente, aquelas gestantes com comorbidade. E a gente sabe, hoje, que essa gestante ela coloca em risco não só a vida dela, mas a do bebê. Então, está se passando para, vamos vacinar essas gestantes que a gente está protegendo duas pessoas ao mesmo tempo. Então, isso mudou. A Coronavac, ela já tem estudo em cima disso, até em próprio Araraquara, porque quando fizeram de toda a população gestante, não tomaria, mas tiveram pacientes gestantes que eles estavam gestantes que não sabiam e que tomaram essa vacina e a gente já tem um estudo dizendo que, olha, a gente pode dar essa dose da Coronavac. A AstraZeneca também, eu até vi um mapinha bastante interessante, eu acho que é importante falar da AstraZeneca, que algumas pessoas dizem, ah, eu não vou tomar porque causa trombose. Ela causa trombose, mas a possibilidade de trombose é duas pessoas a cada 100 mil. Se você tomar anticoncepcional, se você ficar grávida ou se você tiver Covid, você tem muito mais possibilidade de ter um evento aí trombótico. Então, e que nem se compara com o risco da vacina. Tem uma outra pergunta, uma pessoa com sistema autoimune já prejudicada por alguma patologia, tem probabilidade de quantos por cento de se infectar mais rápido do que uma pessoa saudável. Então, depende da patologia. E aí, vamos lá. Se a gente pega um paciente, eu vou dar um exemplo de uma doença que ela tem muito no Brasil, que é o HIV, se esse paciente com HIV, que ele é imunocomprometido, se ele está em tratamento, ele tem uma resposta boa à vacina, ele deve tomar a vacina e obviamente isso vai proteger ele. esse paciente ele tem uma capacidade menor de reagir a nível inflamatório geral, até por conta da própria doença. Agora, se esse paciente é um paciente que ou não tem diagnóstico ou que não esteja em tratamento, ele tem possibilidade de evoluir muito pior com a Covid-19 do que com outro que seja são. Ok, doutor, a gente tem muito mais tempo, o senhor fala tão bem, é um bate-papo tão interessante, e me diga uma coisa, doutor, a nossa situação, o que o senhor pensa nos estudos, o que está se vendo para esse futuro? Nós já tivemos a primeira onda, tivemos a segunda onda, já tem a variante do Amazonas, tem agora uma variante na Índia, a Índia com alto índice de mortalidade, a população é de bilhão, mas o número de mortos por dia, trezentos e poucos mil pessoas mortas por dia, o que o senhor vê, esse futuro para a nossa vida? Eu desejo que seja um futuro de luz, mas a realidade, o que nós temos, para que nós temos que nos prepararmos? Então, a Índia é um ponto preocupante, e aí a gente agora começa a entender como esse mundo que está globalizado, cada um, cada país, ele faz parte desse mundo aí, e é importante que a gente tome posições e responsabilidade com o próximo, né? Então, a Índia agora, ela está com 400 mil infectados por dia, desses 4 mil infectados, ela ainda está com 3 mil e poucas mortes por dia, mas a projeção de morte para os próximos três meses é de 700 mil pessoas na Índia. Isso é uma coisa absurda de se entender e de se aceitar. No Brasil, a gente está passando por essa segunda onda que teve essa variante P1 e a P2, que foi a de Londres, a gente já sabe que tem uma variante indiana que ela é muito, e é por isso que está infectando tanta gente, ela é muito mais, não que ela seja mais severa, mas quanto mais pessoas ficarem doentes, um percentual vai evoluir e vai impactar nesse sistema de saúde. Então, é um importantíssimo que nós nos conscientizemos para poder conter essa onda, essa terceira onda que vai vir. Ela já está nos outros países e é uma questão de tempo ela chegar no Brasil. Ok, tem uma pergunta de um médico, um médico caxiense, médico José Armando, cirurgião vascular que mora em São Luís. Qual a principal medida de prevenção? Qual a repercussão do tratamento precoce da evolução da doença? Como retomar as atividades após a COVID? Bom, vamos lá. Então, a gente tem duas coisas aí, o tratamento, e aí eu acho que às vezes dá uma dificuldade da gente entender aquilo que é preventivo e o que é precoce. Quando a gente fala em prevenção, eu vou prevenir aquilo que vai vir, né? A única coisa que a gente tem de prevenção é a vacina. Até agora, é a maneira como eu posso prevenir a doença e não 100%, porque nem toda nenhuma das vacinas ela dá 100% de segurança, né? Agora, e aí a gente tem o tratamento precoce, quando eu começo a tratar o paciente no segundo, terceiro dia, mapear esse paciente, isso é um tratamento. Então, é aquilo que eu falei. Vamos ver o que esse paciente está apresentando. eu vou ver se ele tem infecção só viral e aí um hemograma completo ele vai me dizer ele tem uma infecção bacteriana, ele precisa de antibiótico, isso é uma bactéria atípica ou é uma bactéria comunitária e aí quando ele está hospital é uma bactéria hospitalar. Então, e aí eu vou tateando, é um a um. Eu não posso, é óbvio que a gente no final não tem tantas opções de medicamento que as receitas elas são mais ou menos parecidas, né? Mas você é quando você dá um tratamento personalizado para cada paciente ou o paciente evoluiu. Eu tenho um paciente que evoluiu com sinusite e aí era covid. Eu tenho um paciente que evoluiu com pneumonia viral com a covid. A gente já tem paciente que teve uretrite. Eu tenho um paciente que fez infecção de garganta, amidalite e era covid. Então, cada caso é um caso e você vai tratar de maneira diferente, né? Então, no pós-covid o que eu entendi talvez é o que eu entendi é como é que você retoma o trabalho. Eu acho que a nossa lei ela só diz que a pessoa pode tirar 15 dias por lei ou então ela teria que se apostar para ir pelo INSS, né? E aí eu estou falando daquela do trabalhador comum, né? Para ele retornar, retomar o trabalho, muitas das vezes ele não consegue só com 15 dias. Se ele teve uma lesão pulmonar um pouquinho mais severa, não tão grave, é um paciente que já vai precisar de mais tempo para voltar. E uma das coisas que eu faço é o seguinte, trabalho com essa parte respiratória no pós-covid e aí eu utilizo fisioterapia respiratória, aí eu uso inclusive corticoides inalatórios, que isso vai melhorar essa capacidade pulmonar desse paciente até que ele consiga retomar ao seu trabalho e suas atividades normais. Importante a gente frisar aqui que quando eu tenho um pulmão que ele está, ele ainda está comprometido, eu vou pedir muito mais daquela artéria pulmonar, um trabalho muito mais exaustivo. E a gente encontra, inclusive, nos ecocardiogramas, um aumento da pressão da artéria pulmonar nesses pacientes. Então, é importante esse retorno das atividades, por mais necessário que seja, que ela seja feita com muita cautela. Então, doutor, o que a gente resume, a covid, ela tem que ser acompanhada pelo médico. Não pode a pessoa querer se tratar sozinha sem ter um acompanhamento médico. Por tudo que o senhor diz, está mais do que provado. É uma doença que pode evoluir assintomática, pode evoluir leve, pode evoluir moderada. Mas é importante de leve a moderada, tem que, mesmo o tratamento domiciliar, ele tem que ter o acompanhamento médico. Eu acho que essa é a grande lição que o senhor nos deixa. Esse dia, as pessoas se conscientizarem que tem que se cuidar, tem que se prevenir. Eu queria, quero que o senhor faça as suas considerações, porque, infelizmente, no Instagram, o tempo é limitado. o senhor pode fazer suas considerações, quais são os tópicos mais importantes nesse cuidado que a gente tem que ter com a COVID para nos preservarmos e preservarmos as pessoas que amamos. Então, eu queria primeiro deixar aqui meu agradecimento a vocês. Eu acho que o que a gente pode, e aí, como a gente está falando de uma maneira muito insidiosa. Por quê? Porque a gente, além dos órfãos todos que a COVID-19 gerou, a gente tem aquelas mulheres que perderam o marido, morre muito mais homem do que mulher. Essas mulheres, elas tiveram que tomar uma posição de frente. a perda de filho, a perda de marido, essas doenças todas que estão sendo negligenciadas. Então, eu acho que há o aumento da ansiedade e essas crises psiquiátricas que estão trazendo toda a população e principalmente afetando as mulheres e, além do aumento da violência doméstica. Então, eu acho que a mulher, ela precisa ser mais protegida. e eu acho que nesse ambiente que a gente está falando, além de tudo, a gente tem que proteger a mulher por tudo que ela está passando. Eu acho que a gente ainda tem muito desafio pela frente. A COVID, ela não vai embora. A gente tem que ter essa vacina. Já existe um movimento aí que todo mundo será vacinado do mundo inteiro até dezembro e aí a gente passe a ter uma vacinação anual junto com a vacina da gripe e essa é uma grande perspectiva para que a gente possa controlar essa doença e quanto menos esse vírus circular, menos ele vai fazer mutações e criar variantes que vão ser maléficas para a gente. Então, eu acho que a primeira coisa é, olha, vamos nos resguardar. Eu acho que falta pouco, a gente tem a vacina estar chegando aí. Eu entendo que, tipo assim, o que está mais pesando é o problema social e o problema é as pessoas é como ajudar essas pessoas. A fome está batendo a porta de todo mundo e os problemas sociais e econômicos também. Então, eu queria deixar aqui a minha contribuição com isso e também dizer que cada paciente que se perde é uma perda muito grande para nós, profissionais de saúde e que muitas das vezes a gente nem tem tempo de ter esse nosso luto. Então, e mais uma vez agradecer, eu acho que foi muito bom e tenho que agradecer a você e parabenizar a Márcia Santos que hoje é aniversário dela, ela merece todas as palmas. Parabéns, querida. Márcia, é um amor. Doutor Graco, a gente só tem ali a agradecer o que nós queremos passar para as mulheres de Caxias são esses esclarecimentos para que elas se cuidem, que elas possam cuidar melhor da sua família, do marido rebelde, do filho que não atende os conselhos, mas a gente tem que insistir. O uso da máscara, teve uma moça que perguntou se é obrigado usar duas máscaras, se uma só resolve, se tem que usar duas, eu já estou no final. Eu não sei se entende, mas a Organização Mundial de Saúde, ela orienta que você use duas máscaras, porque você, quanto mais você impedir o vírus, é melhor se proteger. Elas estão utilizando máscara, você tem uma proteção de quase 95%. Eu acredito que a gente vai chegar em 98, 99. Lembrar que nada é 100%, né? Ok. Então, a gente quer isso, que as mulheres, principalmente nós, usou uma proteção de um pacista, use máscara, use o álcool em gel, lave suas mãos, evite aglomeração, É vídeo Acho que com essa E o senhor vai ter que voltar Porque aqui todos estão pedindo Volte, doutor Graco Foi muito bom Vai ser um prazer Vai ser um prazer, mando um beijo a todos os meus amigos Que eu tenho muitos amigos E que foi uma das grandes Felicidades reencontrá-los O Manuel mandou beijos aqui De todo jeito Tanto Marcinha, muitos amigos Estão me parabenizando Então eu fico muito feliz de poder de alguma maneira Estar ajudando A nossa população, os nossos amigos de Caxias A gente quer que todos tenham saúde Tenham uma saúde física Uma saúde mental Porque a pandemia ela vai passar Um dia ela vai passar E a gente vai ter Se Deus quiser Estaremos aguardando Muito obrigada, doutor Graco Que Deus o abençoe Que o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa Que tem selo pelo seu paciente Que cuida Mesmo pela telemedicina O senhor dá toda a atenção O senhor retorna às ligações O senhor se preocupa Então assim Eu não conheço Ninguém que tenha Um médico que tenha Assim escalou humano Que o senhor tem É emocionante Que Deus o abençoe O protege O conserve sim O nosso carinhoso abraço Muito obrigado E eu quero só aproveitar Que amanhã Nós teremos uma live No mesmo horário Com a Mônica Enfermeira Mônica Que preside O comitê Da Covid Nós vamos tirar as dúvidas A respeito do tratamento Que é dado Teremos uma Psicóloga e nutricionista Então o que vocês não puderam tirar Hoje com o doutor Graco Muitas perguntas Eu deixei pra gente tirar Com essa outra equipe de profissionais Que virão tirar nossas dúvidas Para a doutor Graco Para os amigos e amigas Que participaram E a gente está tentando aqui Pela Secretaria da Mulher Fazer o trabalho Que nos é possível